Oi gente, estamos aqui finalmente para fazer o nosso relato de parto. Quase um mês depois, né? Porque até se adaptar... É, muitas mudanças, né? E inclusive no colinho, porque ela só está querendo o colo. Eu trouxe o Cauê, óbvio, né? Para a gente falar junto, porque tem muitos detalhes e tal. Em alguns momentos eu não lembro de tudo, porque é muita coisinha. E a gente vai falar junto, um complemento o outro, né? Fechou. Primeiro, para começar, queria falar que desde que eu completei 37 semanas, que é quando o meu bebê deixa de ser prematuro, eu comecei a ter algumas dores, tal. Eu tinha umas cólicas, eu sentia, tipo, já contração de treinamento já fazia muito tempo, então era sem dor, mas aí passava os dias e aí eu tinha algumas com dor e tal. Mas assim, muito pouco, né? Tipo, durava quase nada e assim, era uma contração plenamente suportável. Era uma cólica forte e a barriga endurecia, mas não pegava ritmo, né? Tipo, eu só estava sentindo algumas e aí eles chamam isso de pródromos, né? Que é o que antecede o trabalho de parto. Então assim, eu tinha isso e em algum momento isso eu podia engrenar e eu entrar em trabalho de parto ou eu podia ficar com isso por dias, que foi o que aconteceu, né? Eu nem sei ao todo quantos dias eu fiquei em pródromos. Foi mais de uma semana. Mas não engrenou. E aí o médico que eu estava fazendo meu pré-natal falou a gente espera até 40 semanas, se não rolar em até 40 semanas a gente vai para a indução. E aí a gente estava de acordo, a gente estava em paz com isso também, a conduta do nosso médico era essa. E foi o que aconteceu, né? Na nossa última consulta, com 39 semanas e 3 dias, ele já deu a carta pra gente e falou, ó, com 40 semanas, que seria no sábado, dia 9 de julho, vocês vão lá para o hospital para fazer a internação para induzir via medicamentos, né? Tipo, que é um comprimidinho. E aí eu fiquei meio abalada assim, né? Isso foi na terça. Meio não, totalmente. E eu teria que fazer isso no sábado. Então eu tinha uns dias ainda para caso acontecesse alguma coisa de forma natural. No sábado, dia 9 de julho, a gente foi para a maternidade. A gente escolheu o Promatre, né? Para ser a maternidade, para ganhar a betina. E aí a gente chegou lá umas 10 e meia da manhã, a gente foi sem tomar café, né? Aí eu cheguei no médico, do plantonista, ele me examinou e viu que eu estava já com 1 cm de dilatação. E isso era bom, porque até então não tinha nada, né? É, a gente já chegou feliz já. Quando o médico falou, ó, tem um dedo de dilatação, a gente falou, opa. E aí eu fiz o exame do cardiotoco, a betina estava bem, nós não sabíamos ainda que era a betina, né? De boa, tipo, estava tudo certo. Aí quando foi 3 horas da tarde, eles vieram para administrar o primeiro comprimido. Eu fiz outro exame antes deles colocarem o comprimido. É um comprimidinho que é para afinar o colo do útero, né? Como o colo do útero ainda estava bem rígido e tal, esse comprimido, a função dele é exclusivamente afinar o colo do útero. E foi que eles administraram em mim. Então 3 da tarde eles colocaram, é um comprimido que vai, né, na vagina. E aí eu tenho que ficar uma hora deitada. Fiquei lá uma hora tranquila, tipo assim, não senti nada. Até para colocar o comprimido é tranquilo. Quando eles colocaram eu já estava com 2 centímetros de dilatação. Então, tipo assim, eu estava meio que evoluindo um pouquinho na dilatação, né? Mas o colo ainda não estava muito favorável. Lembrando que o nosso médico que a gente estava passando, ele falou que poderiam usar até 4 comprimidos. Chegando lá no hospital, o plantonista da triagem, da triagem falou que poderia ser só 3 e o primeiro plantonista falou que só podiam ser 2. A gente ficou meio assim, né? Mas a gente já estava treinado e sabia que podia ser até 4. Então se eles metessem um pouco... A gente poderia pedir, né? A gente podia pedir, exatamente. Depois dessa uma hora que vieram fazer o exame, eles colocaram o cardiotoco do meu lado direito e eu fiquei virada para o lado direito. E aí, o que aconteceu? O negócio deu alterado. Estava bem alterado, assim, os batimentos da... Parecia até que o aparelho não estava funcionando. Porque, tipo, o normal era ficar entre 130 e 145 batimentos, né? E aí, tipo, do nada ele ia para 250, 80... Aí a gente ficou... Nossa, está estranho isso, né? Aí veio uma abençoadíssima enfermeira, né? Em sua delicadeza e sensibilidade, falou assim... Nossa, o seu exame está bem alterado. Vou ter que falar com o médico. Porque se for desse jeito, a gente vai ter que ir para a cesárea, tá? Aí eu falei para ela, né? Tá, mas eu ainda tenho mais 5 horas pela frente. Eu posso esperar? Ela falou assim, eu vou ver com o médico e te falo. Aí, nisso, ela já colocou o exame para refazer. Porque como deu alterado, tinha que ver de novo, né? Aí o médico entrou e falou assim... Nossa, por que ela me chamou? Porque está tudo bem. A Ju, nossa dona, chegou. Então, a gente ficou conversando. A gente trocou várias ideias. Ela nos trouxe muita paz. Tranquilizou sobre a gente. Foi conversando tudo o que poderia acontecer. É. Falou que estava indo tudo bem. Então, tipo... Eu acho que ela foi essencial nesse... Nesse tudo aí, né? É. Tu falou assim... Ah, vê se essa médica descola a sua membrana. Porque eu já tinha dilatação e provavelmente meu colo já estava um pouco melhor. E aí foi o que aconteceu. A médica veio, me examinou. Eu já estava com 3 centímetros de dilatação. E aí ela falou... Ah, vamos colocar aí o segundo comprimido. Eu falei... Ah, você pode descolar minhas membranas também? Ela falou... Claro. Vamos lá. Aí ela veio. Descolou. Tipo assim... É o mesmo incômodo do exame de toque, mas não senti dor. O pessoal fala que senti muita dor nos exames de toque. Eu não senti em quase nenhum. E por que descola? Porque a Dola falou... Ela explicou pra gente que quando você descola, meio que cria uma inflamação. E isso ajuda a contrair muito mais forte, mais intenso. E o colo abriu também, né? E o colo abriu um pouco. Às da noite comecei a ter cólica. Uma cólicazinha de como se fosse menstruar. E doía na frente, tipo no pé da barriga e na lombar. Mas só cólica. E aí, meia-noite, tava só eu e ele mesmo no quarto. A gente deitou junto, né? Na mesma cama. Pedimos um mac. Porque eu tava com fome. Ele também tava com fome. Falei, você também tem que comer? Porque não pode desmaiar lá na sala do parto, hein? A gente pediu, comeu e tal. Eu nem consegui comer o lanche todo, né? Mas aí... A gente conseguiu, pelo menos, dar uma enchida no estômago aí. E aí... Eu comecei a ter contração. Depois... Foi praticamente depois do lanche, né? Ó, uma dica aí. Acho que não é tâmara, não é acupuntura que faz entrar mais de parto. Acho que é o McDonald's. E aí eu comecei a ter contração, mas assim... Super leve. Eu falei pra ele. Falei, vamos ver. Porque eu já tava... Eu já tinha sentido aquela dor antes. Só que não engrenava. E aí eu comecei a sentir. E tava tudo bem. Super... Tipo, bem insuportável. Ela vinha. Aí parava. Vinha, parava. Mas eu conseguia conversar. Aí eu comecei a me movimentar um pouquinho. Tipo, perto da cama mesmo e tal. Só que aí... Pra mim... Tipo assim, aconteceu em questão de minutos. Não foi nem horas, né? Mas durou... Acho que até durou algumas horas, né? Porque elas vieram só perto das três, né? Então eu fiquei, sei lá, uma hora e pouco tendo essas contrações. Só que aí eu comecei a sentir que tava, tipo assim, bem rápido. Foi visível que começou a ficar mais forte. Porque... Por exemplo, quando ela tinha os pródromos, não vinha com dor. Então, quando ela começou a entrar em trabalho de parto, ela já ficava... Ai, minha lombar e já começava a reclamar de dor. Não, foi diferente. Foi diferente. Tipo assim, era diferente. E as enfermeiras vieram pra fazer o cardiotoco de novo. Porque três horas seria mais um comprimido. E aí, quando elas vieram, eu já estava, tipo assim, com bastante dor. E aí ela falou assim, nossa, você já tá com tudo isso de dor? Vou chamar a médica pra examinar. E aí veio a médica, fez o exame de toque e falou assim, você já tá com cinco pra seis de dilatação. E o colo tava mole. Não, já tava em trabalho de parto, né? Tava super em trabalho de parto. E aí eu já tava, tipo assim, com dor de... Tipo assim, eu não tô mais com a brincadeira, né? É, foram dois... Então foram dois comprimidos. Só foram dois comprimidos. E aí, finalmente, entrei em trabalho de parto. E a gente foi subir lá pra sala de parto, né? Porque até então a gente tava no nosso quarto. Subi, eles refazem o exame de toque. E aí, lá em cima, eles falaram que eu tava com quatro de dilatação. E a médica lá de baixo já falou que eu tava de cinco pra seis. Aí a Ju, minha doula, falou assim, não, vamos trabalhar com cinco pra seis. No bem da verdade, é que na situação lá, eu não tava nem pensando em dilatação. Eu tava pensando assim, tá acontecendo, tá tudo bem. Pode ser que seja rápido, pode ser que não, mas amém, tô bem. Aí a gente encheu a banheira, a gente foi pra banheira juntos, né? Porque a água quente tal dá uma ativada e também dá uma relaxada, né? Dá uma aliviada. É, intensificou. E aí, intensificou. Intensificou. Aí a gente ficou juntos lá, fiquei um tempão. Nem sei quanto tempo eu fiquei na banheira. E aí, na banheira eu senti que o negócio deu uma forçada ali, subiu. E aí eu pensei, né? Tipo, ah, devo ter ido pra uns sete centímetros, oito de dilatação, né? Aí, ir lá aliviando, chuveiro na lombar, a Ju fazendo massagem, o Cauê fazendo massagem. Saindo tampão, saindo sangue na banheira, uma coisa maravilhosa. E eu tava super feliz. Aí ainda falo no vídeo assim, ai, achei que era pior, né? Coitada. Coitada. Aí, eu comecei a sentir minha pressão dando uma caída, por causa da água quente. Eu já tava com um pouco de fome também, eu queria muito comer. Mas eles só mandavam Gatorade, gelatina, água de coco, sorvete. E eu queria comer um pão, eu precisava comer algo sólido. Algo sólido. Aí, eu saí da banheira, fui deitar um pouco, porque eu já tava meio mole e tal, né? Tava cansada. E aí eu senti que o negócio deu uma engrenada mesmo. Nossa família, a gente esqueceu de falar, né? Nós não avisamos ninguém, os únicos que sabiam da indução eram eu, Cauê, o Espírito Santo e a Ju. A doula, só. É pra ninguém ficar ansioso e também me deixar ansioso, deixar o Cauê ansioso e tal, ficar mandando mensagem, né? Uma curiosidade, né? Assim, como foi na madrugada, passa muito rápido. Você nem vê a hora passando. Por mais que sejam 10 horas, sei lá, de trabalho de parte, passa muito rápido. Porque é muito intenso, sabe? É muito legal. Toda hora a Carol tá com dor, aí você tem que ajudar ela. Então, Mané, é muito doido, passa muito rápido. Aí eu descansei um pouquinho na cama e depois eu fui fazer uns exercícios na bola com a Ju, né? Ela dava umas massajadas, sentava, tipo, movimentava pro neném descendo, também pra aliviar as contrações. Então isso é uma coisa muito legal, porque o povo acha que trabalho de parto é só dor, 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 e não é. Quando o povo falava que saiu tampão, eu e a Carol também imaginava que era uma vez só uma gosma com sangue ou sem sangue e tudo bem. Ah, e o tampão, peraí, o tampão é tipo assim, é uma membrana que fica ali protegendo, tipo assim, no colo do útero, fica durante toda a gravidez, né? Pra não entrar bactéria e tal. Então esse tampão pode sair antes do trabalho de parto ou durante o trabalho de parto. E o que me assustou foi assim, que saiu na banheira, saiu na bola, saia muito com sangue, assim. Então eu ficava assustado. Eu falei, pô, será que aconteceu alguma coisa pra sair esse sangue, essa meleca? E aí eu olhava pra Ju e ela falava, não, isso é bom, é bom que tá, tipo assim, tá acontecendo, então fica tranquilo que logo logo você vai ver seu filho ou filha, né? E aí, nessa altura do campeonato, depois de banheira, exercício, eu já tinha chegado ao set de dilatação. E beleza, e aí eu fiquei nisso um tempo, né? Tipo, depois elas vinham... O que ajudou também foi o chuveiro, antes de você fazer o toque do set, foi antes. Foi antes? Logo depois da bola, você já foi pro chuveiro. Só que assim, a Carol tava fora de si já. Não, no chuveiro, tipo assim, eu ficava assim, ó, tipo... Ela dava uns tiques, assim, ó, eu ficava até com medo. Mano, a Carol deve estar fora de si. Eu não sabia nem como dar uma ideia. Você conversava com ela, assim, ela, tipo, meio que ficava meio avoada e parecia toda hora ela ia desmaiar, parecia que ela tava fraca, assim, mas ela tava, tipo, só... Eu só tava sentindo o momento. É a partolândia que fala? É, o povo fala que é a partolândia, que, tipo, a mulher está única e exclusivamente focada naquilo, né? E aí, tipo, tem essa fase de transição, né? Tipo, que eu tava bem, que eu conversava, que eu ainda falei que a dor é suportável. E aí, passa pra essa fase que eu já nem me reconhecia mais. Tipo assim, o Cauê me segurava, eu tava ali... Tipo assim, era por Deus mesmo, porque era muita dor. Muita massagem na lombar, que ela reclamava muito a dor na lombar. É, muita. Dói bastante a lombar. E como eu já tinha feito muita massagem, tipo, já tava bem desgastada a minha lombar, eu não aguentava nem mais a massagem. Tipo, parecia que tinha um relevo, assim, né? De tanto que, tipo, de tanta massagem, né? Mas tudo certo. Aí eu fui pro chuveiro, o chuveiro tem que ser bem quente também, pra dar uma aliviada. E realmente ajuda, tipo, a água caindo, assim. Na hora que a contração vem, é muito bom. Tipo, eu sinto a dor, mas é um alívio muito grande com a água. Tipo, acho que foi uma das coisas que mais aliviou. As massagens que a Ju também tava fazendo, com o olhinho e tal. Nossa, eu sentia muito alívio, era muito bom. E aí eu saí do chuveiro, e aí veio a fase hardcore do negócio. Tipo, eu saí do chuveiro, já mole, obviamente, minha pressão também caiu de novo. Fiquei mole, tava com muita fome. O problema, acho que tão grande foi justamente a fome, né? Eu devia ter comido muito. Ela ficou fraca, né? Eu devia ter comido uma feijoada antes, eu acho. Sério, eu teria aguentado muito mais. Aí eu saí do chuveiro e fui descansar na cama de novo. E tipo assim, eu já tava muito pilhada, muito pilhada, muita dor. Porque aí o negócio veio, veio muito forte. Que aí veio a dor mais forte mesmo. Foi a dor mais forte que eu já senti em toda a vida, óbvio. Era a mesma cólica, né? Tipo, sentia no pé da barriga e na lombar. Só que numa intensidade muito maior, muito maior. A sensação que eu tinha é que o pé da minha barriga, tipo assim, ia rasgar. Era essa a sensação. Que era muito peso. E parecia que a cabeça da neném já tava, tipo assim, no meu osso. Aí a Ju até falou pra mim, vamos tentar uma posição pra aliviar. Que talvez você goste, né? Aí ela me virou na cama. Tipo, eu fiquei meio que... De lado, assim. É, eu fiquei, tipo, a cama tá aqui e eu fiquei encaixada, assim, na cama. Com a barriga na cama, em cima da cama e em pé, né? Aí ela falou assim pra mim, quando vier a contração, você respira, tipo, puxa a respiração. E aí eu vou pegar na sua, tipo, pegar na... No quadril mesmo. No quadril, é. E vou levantar, tipo, como se estivesse abrindo o quadril. Jesus amado, isso é muito louco. Porque ao mesmo tempo que era a maior dor que eu tava sentindo, também era aliviante. Tipo, porque ela puxava, era como se ela estivesse abrindo pra cabeça do neném descer. Era essa a sensação que eu tinha. Tipo, eu tava realmente sentindo isso. É muito da hora. Tipo, agora eu lembro, tipo, é muito gostoso lembrar. É muita dor, mas é muito gostoso de lembrar, tipo, que isso aconteceu, né? Só que aí eu já tava urrando. Nossa, ó. Eu tava passando lá, nem mal. Eu nunca vi a Carol, ó. Eu nunca vi a Carol desse jeito. Ela gritava, tipo assim, ó. Faltava um centavo pra ela ficar rouca, de tanto que ela gritava aí. Nossa, aí teve uma hora que eu fiquei até com, tipo, dói. Eu tava atrás dela fazendo massagem, eu chorei porque... Tadinha, né? Mano, é assim, é surreal a dor que ela sente. Você fica assim, meu, como pode? Mas assim, é só no momento da contração, né? Passou a contração, ela fica normal, de boa. Só que nesse momento, minhas contrações já estavam, tipo assim, sei lá. De dois em dois minutos, eu não sei. Tava muito rápida, muito rápida. Então, eu tinha pouco tempo de respiro, né? Só que ao mesmo tempo que era pouco tempo, eu lembro de dar uns cochilos, assim. É, cochilava. Uma contração em outra. É muito doido. Como que o corpo consegue, né? Se recompor nisso. E aí, passou pela minha cabeça, já nesse meio tempo, de eu tomar anestesia. Eu não queria, porque eu sei que, tipo assim, dá uma amortecida master nas pernas e tal. E na hora que o neném fosse sair, eu não iria sentir tanto, né? Você não ia ter o controle da força, talvez, né? Isso, exatamente. Mas, diziam que tirava a dor, né? E como eu tava muito exausta, eu tava realmente exausta, de fome. Eu não tinha realmente força mais. Aí, passou pela minha cabeça, assim, na hora. Vou pedir anestesia. Vou falar também com a Ju. Só que aí, nesse mesmo segundo, foi muito incrível, assim. Tipo, é muito louco como Deus faz as coisas. No mesmo segundo, entrou uma enfermeira. Eu, de olhos fechados, porque eu nem lembrava muito, assim, da cara das pessoas que entrava e saía. Ela veio no meu ouvido e falou assim. Você não quer tomar anestesia? Porque você tá sentindo muita dor. Aí, eu lembro de falar assim pra ela. O hospital todo tá escutando. Eu lembro de falar assim pra ela. Eu posso falar com eles antes? Não, eu falei, posso pensar? Aí, ela falou assim, pode. Aí, ela saiu. Eu abri meus olhos, olhei pra eles e falei, e aí? Aí, a Ju, tipo, falou. Pode tomar. Tipo, você tá cansado, vai dar uma boa respirada. O cara falou, bora. Aí, eu falei, então vem. Aí, chamaram. Aí, já veio anestesista. Foi rápido. Lembrando agora, foi até rápido. Mas, como eu tava com muita dor, parecia uma eternidade. Não, foi rápido. Foi, tipo, assim. Quando chamou anestesista, você teve mais umas duas ou três contrações. Nossa, pra mim, eu tive umas quinze. Foi muito, assim. É, porque tava muita dor, muita dor. Eu tava gritando muito mesmo. E não era um grito, tipo, de alívio. Porque a gente é ensinada a fazer o grito. Não, acho que é não aqui, né? Não, vocalizando. Isso. Ah. Ah, você respira. Ah. Só que na hora da dor, não dá. Tipo, assim, não dá. Ah, é muito louco. Porque vem, você faz assim. Ah. É isso, entendeu? Já não dá. Tem uma hora que a cara falou. Eu não aguento mais. Eu falava pra Tata Ju. Ju, tá doendo muito. E a Dola, mano, pegava e colocava a cara no lugar. Nossa, ela quase pegava a minha cara e falava assim. Não é esse lugar que você tem que ficar. Você consegue. Eu organize seus pensamentos. Seu corpo foi feito pra isso. Deu um show, mano. Ela deu um show. A Dola mandou muito. E todo mundo fala que quando chega nessa fase, a mulher fala que não vai conseguir, que ela quer a cesárea, que ela quer a anestesia, que ela vai morrer. E tipo, eu falava, eu não aguento mais. Aí eu... Pena que eu não consegui gravar isso. Na verdade, não tinha nem como passar na minha cabeça e filmar isso. Aí outra coisa. Eu combinei com o Cauê, tipo assim, de sempre que viessem as dores, ele falasse pra mim e me lembrasse da respiração. Porque eu não ia lembrar. Realmente não ia lembrar. Então toda a contração, o Cauê falava pra mim, vai, mano, respira. Aí ele fazia tudo comigo. Aí eu lembrava e repetia com ele, né? Só que nesse momento do parto, eu já não queria mais ouvir ninguém. Quase me deu um soco. Aí ele veio com essa de, vai, amor, respira. Aí eu, para de falar isso, filho! Eu não aguentava mais ouvir isso, porque eu já tava ouvindo isso há horas. Então eu já tava exausta. Eu tava exausta de tudo, né? Eu só fiz o que pediu pra fazer. Aí veio o anestesista e tal. Me colocaram sentada na cama. Primeiro eles aplicam o anestésico nas costas, né? A anestesia é nas costas. Tá loucão, né? É. E aí eles passam o anestésico. Foi uma agulhinha, eu senti, tipo, tranquila. E aí depois vem a peridural, que é a anestesia que dá uma paralisada. Não uma paralisada. Dá realmente uma anestesiada do quadril pra baixo. A agulha desse tamanho do calibre. Não vi, não vi. Porque eu tava com muita contração. Então eu não conseguia nem olhar. Não vi nem a cara da anestesista. E aí ela falou assim, ó. Não pode ser na hora da contração, né? Porque você vai estar se mexendo. Aí na hora que ela foi colocar, eu falei, tá vindo uma. Aí ela, segura, não se mexe. Aí eu, eu não vou conseguir. Acho que você que tava me segurando. Tava. Era, né? Aí o Cauê me segurando de frente, tipo, eles atrás. E eu, não vou conseguir. Aí vi a contração. Tá doendo muito. E gritava assim, né? Tipo, uma... Não assim, mais alto, né? Passou a contração, ela colocou a anestesia. Só que demora uns minutos pra fazer efeito. Então eu senti entrar. E aí ela falou, agora você tem que ficar meia hora ou uma hora deitada, né? De meia hora. É, amanhã ou meia hora. Tinha que ficar deitada pra fazer efeito, né? Pra depois poder fazer exercício, alguma coisa. Isso. Mas assim, foi passando os minutos e aí eu já senti que, bum, passou. Tipo, eu era outra pessoa. Nem parecia que eu estava parindo. Nem parecia que eu tava em trabalho de parto. Passou real a dor. Total. Aí eu fiquei deitada, relaxei. Lembrei que eu estava com muita fome. E aí eu pedi um pão de novo e ninguém me trazia um pão. Aí eu falei assim, eu preciso de uma glicose, alguma coisa, porque eu tô muito fraca, né? E aí eu falei, me traz alguma coisa, aplica na minha veia. Aí a enfermeira falou, ó, o água de coco tem mais glicose do que o soro. Então é melhor você tomar a água de coco, né? Você tomou as duas caixinhas ali, aquelas... Tomei. E aí eu senti que deu uma melhorada. A anestesia faz efeito. Eu tinha que levantar pra voltar, né? Pro crossfit, igual a Gil falou lá, pro neném descer. Porque o neném vai descendo ao longo das contrações. Ele tá alto, ele não tá lá na boca, né? Pra sair. Então eu precisava fazer esses exercícios pra... Pra... Pra não nem nascer. E aí eu não conseguia. Eu não tinha força. Porque eu já tava... Ela levantava, tipo, ficava lá segurando a coisa e já... A pressão já caía. Dá pra ver que ela ficava branca. A gente, vamos voltar pra cama. Porque senão ela ia desmaiar. Aí a gente colocava ela na cama de novo. É. Fez umas duas vezes. Porque, tipo assim, de tentar ir ou não. Isso deu mais de uma hora de... De tentativa, né? De ficar tentando fazer o exercício, né? Pra poder evoluir. Nisso, já tava com oito de dilatação. Oito de dilatação. Que era cansaço com a fome. Porque a anestesia me dava mobilidade. Conseguia me mexer. Apesar de me dar tremedeira, né? Porque a anestesia dava tremedeira. Mas a tremedeira não tava me impedindo. Era realmente a fraqueza. E aí eu fiquei deitada lá. Tempão. Aí veio a enfermeira depois de um tempo. Veio fazer o exame de toque. E aí, dilatação total. Estava com 10 centímetros de dilatação. E ela falou, ó. Já tô sentindo a cabeça do neném. Mas ele ainda tá alto. Então, levanta. Faça exercício pra esse bebê descer. Falei assim, bora. Isso aí era o quê? Nove horas, mais ou menos. Dez horas da manhã. Imagina. Isso já era meio dia. Meio dia? Meio dia. Aí a Ju falou assim, ó. Pede pra estourar sua bolsa, né? Pra dar uma estimulada aí na contração. Porque quando estoura a bolsa, a cabeça do neném vai ficar, tipo assim, batendo ali. Meio escorregada, talvez, né? Não sei. É, na verdade. Por causa do líquido, sei lá. É, na verdade, tipo assim, a bolsa, ela protege. Então, sem a bolsa, a neném vai ficar em contato direto e a contração vai empurrar mais. Aí a gente pediu pra estourar a bolsa. Ela estourou. Eu não tava sentindo. Tipo, eu não sentia nem mais o exame de toque. Porque realmente fica amortecido lá embaixo, né? E aí, o Cauê nem filmou. Ele falou que ia filmar. Eu queria filmar, mas ela falou, ah, não precisa filmar. Quando estourou a bolsa, eu falei, nossa, que louco. Um monte de líquido saindo. Ela, se filmou, se filmou, você falou pra não filmar, aí não filmei. A gente não filmou. Mas tudo bem, né? E aí, ela estourou e falou isso, né? Vai se movimentar que daqui uma hora eu volto pra gente ver. Aí eu falei, demorou. Levantei. Obviamente, não conseguia ficar em pé. Estava exausta e com a pressão. Fraca. Eu acho que minha pressão devia estar baixa. Estava bem fraca. Eu queria comer. E eles falaram, olha, não dá. Vai ter que ficar no líquido, no Gatorade, na água de coco, na gelatina. Aí eu comi mais umas duas gelatinas, né? Alguma coisa assim. E voltei pra cama. Aí a Ju falou assim pra mim. Ao invés de você ficar, tipo, eu não tava deitada assim, né? Eu tava deitada meio de lado. Então, eu fiquei de lado. Aí eu ficava sobre essa perna. E aí, essa perna, a Ju falou assim. Joga ela por cima da outra perna e fica pra fora da cama. Então, essa perna, tipo assim, eu fiquei assim. Essa perna ficava assim. Porque ela falou que isso abria a pelve, né? Eu vi. Abria a pelve. E aí, podia ajudar o neném a descer mesmo eu deitada. Eu falei, beleza. É o que dá pra fazer, então bora. Aí, eu fiquei uma hora nessa posição. A gente batendo papo. A família já estava lá, né? Eu tinha pedido pra avisar quando eu tava com oito. Quando eu tomei anestesia. Quando eu tomei anestesia. Quando eu tomei anestesia. Não, foi com oito. Eu tomei anestesia. Você mandou, foi? Eu lembro a mensagem certinho. Foi dez da manhã. Então, mas eu falei assim. Pessoal, a Carol tá com dez de dilatação. Trabalho de parto, tal, tal, tal. Ah, não. Minto. Verdade, verdade. Verdade. Tá errado. Eu mandei a mensagem que ela tava em trabalho de parto pro pessoal já vim. Isso. E aí, depois eu avisei que ela tava com dez. É. Aí, a gente ficou batendo papo. A Gil lá ficou também dando uma descansada. O Calê também deu uma descansada. E aí, eu fiquei nessa posição. Porque eu, infelizmente, não conseguia me movimentar por causa da fraqueza, né? E aí, beleza. Fiquei uma hora assim. Quando foi uma da tarde. A enfermeira entrou e falou. Vamos ver como tá esse neném. Aí, fiz o ensaio de toque e falou assim. Vai nascer. O neném tá aqui. Nossa. O neném desceu sozinha. Tipo, sem eu fazer exercício. Tipo. Só essa posição da abertura da pele já fez com que ela descesse. A Carol fazia. Ela falava assim. Carol, você consegue fazer um pouquinho só de força? Aí, a Carol fazia força. Aí, dava pra ver, tipo, o cabelinho dela saindo assim. Tipo, muito louco. Muito louco. Aí, eu falei. Meu Deus. Aí, ela já puxou aqueles pés, assim, da cama. Que era, tipo, pra parir na posição ginecológica. Eu falei assim. Não, eu posso tentar de outro jeito? Posso tentar no banquinho? Ela falou assim. Pode. Porque eu sei que essa posição não é muito favorável. Principalmente porque eu tava anestesiada. Então, o risco de eu ter uma lacitação era gigante naquela situação. E no banquinho seria um pouco menos. Por causa da gravidade, né? E aí, a gente foi pro banquinho. A gente chamou todo mundo. As enfermeiras entraram. E aí, ela falou. Ó, vou te ensinar a fazer a força. Porque eu realmente não tava sentindo totalmente. Eu só senti uma pressão lá embaixo, né? E aí, ela começou a me ensinar a fazer a força. Ela falou. Tá ótimo. Você tá perfeito. E aí, eu fui fazer, fui fazer e tava tudo certo. Ela falou assim. Ó, pode chamar a médica. Porque vai nascer agora. Aí, chamou a médica. Porque tem que ser a médica, né? Pra fazer o parto. Aí, veio a médica, tal. Sentou. Nossa, uma emoção. Não. Antes disso, ela falou assim. Ó, mãe. Pega a mãozinha. Ah, é verdade. A Carol passava a mão na cabeça. Dava pra sentir o cabelo. Eu coloquei a mão assim. Eu pegava assim, no cabelinho assim dela. E eu, meu Deus. Ah. E assim, tipo, a equipe de lá do Promatra, assim, foi incrível. Eu falei pra cada uma que cada uma parecia uma mãe, assim, sabe? O cuidado que teve com a gente foi incrível. E assim, animadas como se fossem alguém da família delas. Muito legal. Muito legal. Foi muito legal. E ninguém sabia o sexo, então tava todo mundo também ansioso. Finalmente chegou esse momento. Aí, o Cauê colocou lá as coisas pra filmar, do jeito que dava, né? A dona falou assim, Cauê, você quer ficar atrás da Carol ajudando ela a fazer força ou quer ficar na frente do lado da doutora pra pegar o bebê? Falei, haha, eu já ajudei ela agora, eu quero ver. Dane-se a mãe. Eu quero ver o bebê saindo, eu quero pegar. E foi muito da hora. Aí, quando foi 1h24, Bettina saiu. Saiu a primeira cabeça dela. Aí, eu falei assim, se eu fizer mais uma força, saia o resto? Ela falou assim, sim. Aí, eu fiz mais uma força. Aí, eu vi o corpo fazendo assim. Aí, nasceu. A Bettina nasceu com duas circulares de cordão. Então, ela nasceu com o cordão no pescocinho. Foram duas, né? Foi uma no pescoço e uma mais ou menos embaixo aqui, ó. E a médica pega ela primeiro. Ela deu uma escorregada. Deu uma escorregada, toda molhada. E aí, ela falou pro Cauê, né? Pega, pai. Aí, ela passa pro Cauê. Depois de tirar o cordão, né? Que tava enrolado. Passou pro Cauê. E o Cauê passou ela pro meu colo. E aí, na verdade, antes disso tudo, ela levantou e falou, o que que é? O que que é? Aí, a gente viu que era uma menina. No caso, nesse caso, tipo, quando eu olhei, a bebê tava de costas pra mim. Então, eu não sabia. Tipo, o que que é? Aí, o meu Deus do desesperado. Eu fiz assim, quando eu vi, eu vi um pedacinho do cordão. Aí, eu falei, meu Deus do céu, é uma menina, será? Pensando na minha mente. Aí, a gente falou, é menina, é menina. Aí, foi uma gritaria. Foi muito legal. Foi muito legal. Aí, a Bettina veio pro meu colo. Aí, eu, tipo, fiquei em choque. E aí, eu fiquei olhando pra ela, tipo, não acreditava, tipo, que eu tava passando por aquilo. Era muito louco, muito estranho. Aí, a equipe falou pra mim, ah, você consegue levantar e ir pra cama? Eu cortei o cordão, né? Ah, é verdade. Que a gente tinha pedido pra eu cortar. É. E aí, tipo, como no momento é muita adrenalina, eu achei que elas iam cortar e esquecer de passar a tesoura pra mim, né? Só que aí, quando elas grampearam assim, aí eu falei, ah, beleza, né? Se elas quiserem cortar também, tudo bem. No momento, você já nem lembra disso. Aí, a doutora pegou, me cutucou e falou, tá, pode cortar, esse momento é seu. Aí, eu cortei e falei, bem-vindo, Bettina. Foi muito da hora. Foi muito legal. Aí, ela falou isso, né, pra eu levantar e ir pra cama. E aí, a hora que eu levanto, ela falou assim, você consegue levantar? Eu falei, consigo, com a Bettina no colo. Aí, eu levantei, assim, não deu um segundo, eu falei assim, tô passando mal. E apaguei. Tipo, eu apaguei. Ela falou, eu tô passando mal. Eu já fiquei desesperada. Ela tava com a Bettina no colo. Eu já tirei aquela camiseta de cirurgia, comecei a banar. Duas enfermeiras foram atrás dela pra segurar ela. Três pra segurar o bebê. Aí, ela, tipo, meio que caiu, assim. Todo mundo segurou ela, não deu problema nenhum. Ela ficou uns cinco minutinhos apagada, menos, né? Nossa, pra mim, durou, tipo assim, muito tempo. Foi pouco. Foi nem um minuto ela ficou apagada, na verdade. E aí, vocês me acordaram. Eu acordei e vocês me colocaram na cama, foi isso? É. Eu levantei e coloquei ela na maca, né? E aí, eu desmaiei de novo. Aí, ela desmaiou de novo. Só que, pra mim, foi um desmaio só. Tipo, do momento da Bettina, que eu tava com a Bettina no colo, até eu acordar na cama, foi uma coisa só. Não me lembro desse acordar aí, tipo, deles me colocarem na cama. Tanto que, quando ela acordou, ela falou assim, ah, agora eu posso comer um pão? E, tipo, ela tava fora de si. Tava muito louca. E aí, quando eu acordei de vez, tipo, na cama, assim, eu lembro, né? Que a médica tava, tipo, na minha frente e a placenta já tava saindo. A Bettina já tava sendo examinada. Eles pegaram porque eu tava desmaiada. Como ela tava desmaiada. Eu acordei, tipo, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse desmaiado e nem parido. Acordei super bem. Aí, eu, opa, nasceu o bebê aí, vamos comer. E aí, sua família desesperada já. Quero ver, quero ver o que que é, mãe. É, é. E aí, eu tive uma laceração. Eu acho que foi de primeiro grau. Foi bem superficial. Então, a médica já fez ali a sutura nesse momento. Inclusive, já tá fechado, já. Graças a Deus, tá tudo cicatrizado, tá tudo bem. E foi isso. O nosso precisa nasceu. É, a gente ficou, tipo, assim, anestesiado total. É muito louco. É uma sensação muito louca. Depois eu fico pensando, tipo, como assim que eu pari? Tipo, passei por isso. Meu Deus. É isso. Esse é o nosso relato. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão passando por essa situação, comenta aí, pergunta. E também, compartilha esse vídeo pras gravidinhas aí. Pra galera que tá passando por essa fase que é muito especial. E tamo junto. Tenham filhos, porque eu quero ter mais também. Bettina não vai mandar beijo porque ela tá dormindo, mas... Valeu.